Vivemos atualmente em um mundo que reflete o passado a todo instante. Não só em livros de história ou monumentos antropológicos antigos, estamos falando de um passado mais significante que apenas o passado humano. Falamos do passado do planeta Terra, que muito pode ser observado e dito com base na composição química das rochas. Através de concentrações de elementos radioativos como o uranotório e elementos radiogênicos, ou seja, que se origina o caimento de elementos radioativos, como o chumbo, pode ser realizado um estudo geoquímico que permite concluir uma possibilidade à amostra e, consequentemente, traçar a história das rochas e interpretar fenômenos geoquímicos relacionados com a região. Neste artigo, há um estudo da composição química de um granito da província de Ontário. Os estudos foram realizados em busca de demonstrar sua aplicabilidade na geoquímica em problemas cronológicos. A amostra sugere que o sistema é fechado na relação urano-chumbo e aberto toro-chumbo. Ou seja, durante o passado milhões de anos de existência da rocha, o chumbo gerado pelo urânio permanece na rocha e o chumbo gerado pelo tório, não. Com um estudo coordenado de urânio, tório e chumbo, e uma variedade de amostras ígneas e sedimentares, foi possível obter conclusões sobre a história passada dos fenômenos que possibilitaram tal configuração. Uma provável idade para amostras é estimada no artigo, que é de 1,06 bilhões de anos, período que antecede muito a vida a qual conhecemos e os ambientes que estamos acostumados. Essa idade é concordante com a idade determinada de pegmatites da região, que ocorreram associados aos granitos.